Oi! Eu sou Luli Monteleone e hoje eu vou levar vocês para passear em Krumlov, na Boêmia do Sul. Essa pequena cidade é patrimônio da Unesco e é uma das cidades mais visitadas aqui na República Tcheca. E dá para ver o porquê, porque ela parece saída de um conto de fadas. O rio Moldava passa aqui embaixo, é o mesmo rio que tem em Praga. A cidade foi construída toda em volta do rio e aqui o rio faz uma curva. E aqui também temos um castelo, é o segundo maior castelo da República Tcheca. Só perde para o castelo de Praga. Gente, isso é mágico! Sério, está muito frio como vocês podem imaginar pelas imagens. Porque além da neve no chão, está nevando e também está ventando. Mas é lindo, lindo demais! Tchau, tchau! 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 Aqui estamos na praça principal de Krumlov, essa é a praça da Concórdia. E essa coluna aqui é a coluna da peste, porque teve a peste aqui na Europa e depois, quando venceram a peste, colocaram essa coluna. Será que vão colocar uma outra também depois do Covid? Veremos! Estamos em uma taberna medieval que se chama chatlava, porque chatlava significa prisão. E aqui era uma antiga prisão, mas agora as pessoas só vêm aqui para comer e beber uma boa cervejinha. E está bom aqui que está quentinho, gente! Aqui a gente vai visitar o Museu de Chile, que é esse artista expressionista que, apesar de ser austríaco, a mãe dele morava aqui. Então, ele passou bastante tempo aqui e aqui também, na verdade, antes era considerado território austríaco, porque a gente está bem perto da fronteira também, coisa de 30 a 40 quilômetros. O Chile era conhecido pelas suas pinturas um pouco polêmicas, porque eram mulheres nuas, em posições meio estranhas, vamos dizer assim. Mas ele também pintou várias paisagens aqui de Krumlov. E aqui tem algumas obras originais dele, então aqui dá para ver bem pelo que ele ficou famoso. Aqui tem algumas roupas que foram feitas, inspiradas em algumas obras de Chile e é bem, bem interessante. Então, aqui está a obra, aqui a miniatura e aqui o vestido feito recentemente, isso não é de época, foi feito agora. Agora não, em 2010, não. Aqui, como em Praga, se você quiser voltar, você tem que tocar no São Juan de Nepomuceno. É um pouco difícil o nome, gente, mas é esse São João aqui, então você encosta nele para voltar. Já encostei, tenho que voltar. Aqui, a gente está entrando no castelo e aqui embaixo, a gente tem que tocar no São Juan de Nepomuceno. Aqui embaixo vivem ursos, porque falavam que a antiga família tinha a ver com a família Orsini da Itália. No fim, não tinha, mas mantém os ursos aqui até hoje. Agora está inverno, então eles estão dormindo, estão escondidos, a gente não consegue ver. Gente, e esta varanda que tem apenas esta vista para as casas todas cheias de merda. Coisa mais linda esse mundo! Parece a saída de um conto de falas! Dá para visitar o castelo por dentro também, mas não agora no inverno, porque agora é baixa temporada, então está fechado. Mas no inverno dá para você ver tudo coberto de neve, que é apenas maravilhoso! E esse castelo aqui tem cinco pátios e um deles é ligado ao outro através de uma ponte. E você tem mais uma vista incrível da cidade! Estou muito encantada por isso aqui, é muito bonita! A gente vai subir na torre do castelo. Não sei nem se está na metade, ainda estou morrendo! Mas a paisagem é bonita, pelo menos! Olha, chegamos no sino! Acho que esse não funciona mais! Vamos continuar subindo! Fogo! Estou sem coragem, gente! Cheguei, gente! Nem é tão alto assim, mas acho que com frio com a máscara! Cheguei aqui quase morta! Mas a paisagem é realmente especial! Aqui de cima a gente consegue ver o castelo inteiro! Estão todas as alas do castelo e tem uma vista literalmente 360 da cidade, incluindo a igreja de São Vito, que é aquela ali! FITOS S although o presente e queda maniacal! FIACE vetando USう ihra好吧! Vai shower! Limpar! Amor! Estou sempre cheiro! E as famílias. Temo! 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 Espero que vocês tenham gostado de passear na neve comigo por aqui! Essa cidade é realmente encantadora e vale a pena vir passar o dia aqui ou quem sabe até ficar por uma noite aqui porque é muito, muito, muito fofinha! Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana! Me segue no Instagram, que lá você consegue acompanhar as minhas viagens ao vivo! E claro, entra no blog que sempre tem mais informações lá!